Os festejos de comemoração dos 150 anos de imigração italiana. A chegada das famílias italianas aqui no Estado do Espírito Santo. Eu vim a caráter aqui como Frei Gregório José Maria de Belen, entendeu? E o Frei Gregório chegou antes, chegou em 1845 ou 1846, por aí, e foi para a região da Igreja Santa Mãe de Deus, a Iuna. É um missionário capuchinho, foi para lá, depois ele foi transferido para a região do Queimado. E lá ele resolveu construir uma igreja, a Igreja de São José. Em 1849, dia 15 de março de 1800, na inauguração da igreja. E como ele havia prometido que os negros que ajudassem nas noites de lua cheia, nos feriados, os negros que ajudassem a alforria, ele ia conseguir a alforria com a princesa imperial do Brasil. E como ele não conseguiu a liberdade, os negros invadiram a igreja e o padre saiu correndo. E eu represento Frei Gregório José Maria da Belen, inclusive tem um filme documentário do Queimado, a luta pela liberdade na internet, de Rogério Moraes. E agora que nós estamos aqui, nesse dia 17 de fevereiro de 2024, nós estamos aqui vendo um embarque aqui das primeiras famílias, saindo do Porto de Gênova, na Itália, e indo em direção ao Espírito Santo. Ali é o embarque ali, das famílias. Está lá cheio, cheia a embarcação. E aqui tem umas barcas aqui, todas com a bandeira italiana aqui, as bandeirinhas italianas aqui, participando aqui desse movimento, desse coisa. Feito o registro, canal Clério José Borges. Vou para lá rapidinho, senão a embarcação sai e eu não entro. Um abraço, tchau, tchau. Eu quero agradecer a Rosa Maioli, uma das organizadoras do evento, que conseguiu o ingresso para mim, Clério José Borges. Obrigado aí. Obrigado. Obrigado.